Oh, 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 oh Chama as novinha, ladrão E assim para o meu combo de amarula Tá ligado, né? Tá doido, hein? MC lá novamente Sobre essa fadinha, tchaca-tchaca na burra Tchaca-tchaca na burra Chaca da novinha, tchaca-tchaca na burra Desce menina no talentinho Sobe na, sobe na, uh, uh, uh Sobe na vara tremendo um bumbum sobe, sobe na fobe , sobe na fobe na fora tremendo no Louis jove na fobe na fobe na fobe na fobe na fora tremendo no Louis grandchildren é só pancada Sobre essa fadinha Tchaca, tchaca, na burra Tchaca da novinha É Tchaca, Tchaca de novinha É Tchaca, na burra Tchaca da novinha É Tchaca, Tchaca de novinha Desce menina no talentinho Sobe na, sobe na, uh Sobe na vora tremendo um bumbum DJ Staley, manda pra ela! Sem amor e sem massagem E aí é DJ, é só pancada